Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia Por certo que valeria duas vezes mais o seu salário Mas como não quer reconhecer é ele escravo sem ser de qualquer usurário Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia Por certo que valeria duas vezes mais o seu salário Mas como não quer reconhecer é ele escravo sem ser De qualquer usurário Mas como não quer reconhecer é ele escravo sem ser De qualquer usurário A pá face a voz do oprimido com a dor e o gemido Não se pode desabafar Trabalho feito por minha mão Só encontrei exploração em todo lugar Se o operário soubesse Se o operário soubesse Se o operário soubesse Se o operário soubesse Alfama Aí nasceu e cresceu o autor desta letra Um fadista Tornado zambista Chamado Alfredo Lourenço Que veio parar no Rio de Janeiro Nos navios da marinha americana portuguesa E resolveu não voltar mais Alfredo trocou a fama pelo Morro da Mangueira E lá no Morro a sua alcunha de zambista Até hoje é lembrada Alfredo português Essa letra do Alfredo português Chamada o samba do operário Tem um teor, digamos, bastante marxista E ela faz pensar que talvez seja verdade Um boate que corria De que o Alfredo não queria voltar para Portugal Com medo de ser perseguido pela ditadura de Salazar O problema é que esta letra Também não ia ser nada bem vista Pela ditadura militar brasileira Mas felizmente ou infelizmente O Alfredo português Não viveu o tempo suficiente Para assistir a essa parte da história brasileira E o samba do operário Só foi gravado Depois da reabertura democrática no país Mas se esta música escapou Não se pode dizer o mesmo De tantos outros sambas E tantos outros sambistas Que escreviam abertamente contra o regime Houve um Talvez o mais explícito Talvez o mais heroico Que acabou sendo adotado Como hino pela guerrilha do Araguaia Nos anos 70 Pesadelo É o nome desta música E nas cidades grandes As rádios se recusavam a tocá-la Com medo da censura dos militares Enquanto isso No norte do Brasil Em plena selva amazónica Este grupo De uns 100 guerrilheiros Fazia frente a uma tropa De mais de 5 mil soldados Do exército brasileiro Resistindo contra a ditadura E tentando organizar Uma revolução socialista A partir do interior do país A guerrilha do Araguaia Durou sete anos E nos momentos mais difíceis Era cantando esta música Que eles buscavam forças Quando um muro separa Uma ponte une Se a vingança encara O remorso pune Você vem me agarra Alguém vem me soltar Você vai na mar Ela um dia volta E se a força é tua Ela um dia é nós Olha o muro Olha a ponte Olha o dia de ontem Chegando Que medo você tem demais Olha aí Você corta um verso Eu escrevo outro Você me prende vivo Eu escapo morto De repente Olha eu de novo Perturbando a paz Exigindo troco Vamos por aí Eu e meu cachorro Olha um verso Olha o outro Olha o velho Olha o moço Chegando Que medo você tem de nós Olha aí Que medo você tem de nós Olha o que eu Olha o que eu O medo é o ingrediente que nunca falta em qualquer relação que se mantenha à base da força. Mas não o medo que os mais fracos têm de apanhar. O maior medo é aquele sentido pelos que possuem a força e a exercem sobre os que não têm. O medo da resposta, o medo da revolta, o medo da mudança. Pesadelo é uma música que fala deste medo, do medo que os tirantes sentem do povo. Naquela altura era a ditadura militar que representava a tirania no Brasil, mas houve um outro regime de força que durou muito, muito mais tempo e que deixou marcas muito mais profundas no espírito do país. A escravatura. Quanto tempo ela durou? 350 anos. Mais da metade da idade do país. Quantas pessoas ela escravizou? Pelo menos 5 milhões. Um recorde na história moderna em números absolutos. Em números relativos, a concentração de escravizados em território brasileiro só encontra rival no Império Romano. Onde estava a maioria deles? No Rio de Janeiro. Entre a chegada da família real portuguesa na cidade em 1808 e os primeiros anos de independência, apenas um único cais, o cais do Valongo, sozinho recebeu 500 mil africanos. Por volta de 1840, quase metade da população da cidade era de escravizados e no ápice do tráfico transatlântico, o Rio de Janeiro foi a maior cidade africana do mundo. Isto é, concentrava mais africanos do que qualquer cidade em África na altura. E a cada número, a cada cifra, a cada navio que chegava, com o novo carregamento de gente para ser gasta, usada e brutalizada, o que se multiplicava na mesma medida. O medo. O medo de um fantasma que pairava sobre toda a cidade, a revolta dos negros. E se de repente, na calada da noite, a metade escravizada da cidade decidisse não aceitar mais as correntes e as chibatas, será que a outra metade seria capaz de resistir? Com qual custo? Será que os negros teriam a coragem? Quanto tempo mais será que eles eram capazes de aguentar? Mais um ano ou dois? Mais dez anos? Mais um século? Mais uma semana? E se fosse amanhã? E se fosse hoje à noite? O que adianta eu trabalhar demais? Se o que eu ganho é pouco? Se cada dia eu vou mais para trás? Dessa vida levando o soco? E quem tem muito tá querendo mais? E quem não tem tá no sufoco? Vamos lá, rapaziada! Está na hora da virada, vamos dar o troco! O que adianta eu trabalhar demais? Se o que eu ganho é pouco? Se cada dia eu vou mais pra trás? Nessa vida levando o soco? E quem tem muito tá querendo mais? E quem não tem tá no sufoco? Vamos lá, rapaziada! Está na hora da virada, vamos dar o troco! Vamos botar a lenha nesse fogo! Vamos virar esse jogo! Que é jogo de carta marcada! O nosso povo não está no degredo! Vamos à luta sem medo! Que é hora do tudo ou nada! E de que adianta eu trabalhar demais, meu irmão? Se o que eu ganho é pouco? Se cada dia eu vou mais e mais pra trás nessa vida? Levando o soco! Porque quem tem muito tá querendo mais! Sempre mais! E quem não tem tá no sufoco! Vamos lá, rapaziada! Tá na hora da virada! Vamos dar o troco! Bora botar lenha nesse fogo! Bora virar esse jogo que é jogo de carta marcada! As cartas já estão postas à mesa! Tá declarado quem é o predador e a presa! O nosso time não tá no degredo! Vamos pra luta sem medo! Que é a hora do tudo ou nada! Que é a hora do tudo ou nada! Tudo ou nada! 13 de maio de 1917 Três pastorinhos avistaram Nossa Senhora de Fátima na cova da Ia, em Portugal Vinte e nove anos antes Também num 13 de maio, no Brasil, a escravatura era oficialmente abelida Naquela manhã, o Senado votou a última de uma sequência de leis que havia mais 30 anos Iam sendo aprovadas e lentamente, gradualmente, foram restringindo, restringindo Até finalmente extinguir a escravatura As três da tarde, no passo imperial, a princesa regente Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga Filha mais velha do imperador Pedro II Deu a cantada final E a lei foi sancionada Era um domingo de sol A notícia chegou nos jornais, se espalhou pela cidade E as pessoas começaram a sair às ruas para comemorar Todos respiravam felicidade E tudo era delírio Foram estas as palavras usadas para descrever este dia pelo maior escritor brasileiro Machado de Assis Ele próprio negro Neto escravizados Mas, enquanto isso, no campo, nas fazendas do interior do país O registro mais bonito da chegada desta notícia É, sem dúvida, uma canção Um jongo, mais precisamente Ritmo que é uma espécie de avô do samba Tava dormindo Tava dormindo Cangoma me chamou Tava dormindo Cangoma me chamou Dizendo acorda povo Cativeiro já acabou Dizendo acorda povo Cativeiro já acabou Tava dormindo Cangoma me chamou Tava dormindo Cangoma me chamou Cangoma me chamou Tava dormindo Dizendo acorda povo Cativeiro já acabou Dizendo acorda povo Cativeiro já acabou E é assim que se ensina nas escolas Como foi o fim da escravatura Uma princesa branca acima a um papel Sim, é claro que este momento foi importante Mas há outros personagens mais interessantes dessa história Do antes e do depois da abolição Antes dela, há por exemplo Teresa de Benguela A líder do quilombo do Quariterê Onde se refugiaram por 20 anos mais de uma centena de africanos E indígenas no interior do Mato Grosso Há também o dragão do mar Alcunha de um pescador que liderou o movimento dos jangadeiros do Porto do Ceará Que se recusavam a transportar os negros escravizados em seus barcos Até os navios negreiros Para que estes seguissem viagem até o Rio de Janeiro onde seriam vendidos E este ato de subediência civil Deu impulso a que o fim da escravatura acontecesse no Ceará 4 anos mais cedo do que no resto do Brasil Só que isto não se aprende na escola E se estes personagens foram substituídos pela imagem da princesa branca assinando um papel O esquecimento maior é do que se passou não antes, mas depois da abolição Qual espaço na sociedade os negros libertos poderiam agora ocupar? Quem iria preparar estas pessoas para o ingresso numa nova organização do trabalho? Os seus antigos proprietários não se dispuseram a assumir esta responsabilidade O Estado brasileiro cruzou os braços Mas então com que recurso estas pessoas poderiam contar para construir uma nova vida assim? Do zero? Considerando que a maior parte deles tinha passado uma vida de trabalho no campo O acesso à terra seria uma solução, por exemplo Mas isso implicaria numa reforma agrária Coisa que o Estado brasileiro dominado por latifundiários Jamais permitiria Passaram 130 anos desde então E até hoje não permitiu Conclusão Ao abandonar à própria sorte 700 mil negros e negras Da noite para o dia Sem trabalho Sem educação Sem terra E ainda por cima com o peso do racismo sobre as costas A abolição brasileira trouxe a liberdade no papel Mas na prática plantou a semente da mais profunda desigualdade social E é mais uma vez uma canção Um outro jongo Que capturou a cena mais triste de toda esta história Um grupo de escravizados recém-libertos pelo 13 de maio Que depois de saírem em liberdade das terras do seu antigo senhor Agora voltam Cabisbaixos Pedindo por favor para serem aceitos de volta Porquê? Porque se deram conta de que simplesmente não tinham para onde ir O que é que faz o nego Na fazenda do senhor O que é que faz o nego Na fazenda do senhor Senhorzinho mandou embora Porquê que o nego voltou O que é que faz o nego Na fazenda do senhor O que é que faz o nego Na fazenda do senhor Senhorzinho mandou embora Porquê que o nego voltou Senhorzinho mandou embora Porquê que o nego voltou Já que nenhuma autoridade no Brasil se dispôs a ajudar na integração dos negros libertos pela abolição O país tinha nas mãos um problema Dois problemas na verdade Problema número um Quem iria fazer o trabalho que antes era feito pelos escravizados Problema número dois O que fazer com as centenas de milhares de negros agora livres E para estes dois problemas uma só solução Imigrantes Mas não qualquer imigrante Imigrantes brancos Europeus de preferência A abolição pode ter acabado com a escravatura Mas nem sequer arranhou o racismo E a maior prova disso é a lógica por trás deste plano Se não há mais escravidão Para que negros? Não precisamos mais de negros Era o que as autoridades pareciam dizer Mas então como exterminar De uma forma moralmente aceitável A enorme população negra do país? Ora, se os negros chegaram aqui trazidos de navio Vamos agora trazer brancos nos navios Muitos brancos E assim com o tempo a pele da população vai ser branqueada E para mais Estes imigrantes brancos ainda ocupam os postos de trabalho precário Que ficaram vagos Mas atenção Que estes novos trabalhadores Jamais aceitariam vir acorrentados como os africanos Por isso Aos imigrantes brancos que chegavam E que eram alemães Polacos Ucranianos Italianos Espanhóis E até japoneses As viagens foram oferecidas pelo Estado brasileiro Em navios fretados Ao chegarem Foi-lhes oferecido crédito a longo prazo Para comprarem terras do Estado Vendidas com desconto de especial E para completar O Estado ainda pagava prémios aos latifundiários que Coitadinhos Agora desprevidos de mão de obra escrava Abrissem as portas aos tais imigrantes brancos Não que a vida deles tenha sido fácil a chegar Muito pelo contrário Mas é preciso dizer Que apenas por serem brancos A eles foi oferecido absolutamente tudo O que foi negado aos 700 mil negros Que já lá estavam Em desamparo É proibido sonhar Então me deixe o direito de sambar É proibido sonhar Então me deixe o direito de sambar O destino O destino Não quer mais nada comigo É meu nobre inimigo Me castiga de mansinho Para ele não dou bola Se eu não saio na escola Samba ao lado sozinho É proibido sonhar Então me deixe o direito de sambar É proibido sonhar Então me deixe o direito de sambar Já faz um ano Já faz um ano que eu não saio na escola A saudade me devora Quando eu vejo a turma passar E um mascarado E um mascarado E um mascarado Sandando na avenida Imitando uma vida Que só eu posso enfrentar Tudo é carnaval Pra quem vive bem Pra quem vive mal Tudo é carnaval Pra quem vive bem Pra quem vive mal E um mascarado E um mascarado E um mascarado E um mascarado É proibido sonhar É proibido sonhar Êxodo Foi este o destino Das centenas de milhares de pessoas Recém-libertas da escravidão Deixaram as fazendas E o interior do país E migraram em massa Para as grandes cidades Onde se encontraram Com outros grupos de migrantes De outros lados do país E do mundo E a maior das cidades na época Era naturalmente A capital do país O Rio de Janeiro O Rio foi o grande cruzamento De caminhos Onde se encontraram E se misturaram Pessoas das mais variadas origens Idiomas e religiões Convivendo na precariedade E compondo um funegante Caldeirão cultural De onde vai emergir Entre outras coisas O samba Um dos centros deste caldeirão Era a Praça 11 de Junho Que ficava entre os limites Do centro histórico E o Cais do Porto Nos arredores desta praça Viviam alguns dos tais Imigrantes europeus Que vieram tentar a sorte Num novo país Muitos deles portugueses Também pequenos comerciantes judeus Uma colónia de ciganos E é claro Uma enorme coletividade Descendentes De escravizados africanos Que vinham De toda a região Das fazendas De café do sudeste Mas uma grande parte Também Do nordeste do Brasil Especialmente da Bahia Esta população Pobre e ruidosa Era exatamente O que as autoridades Chamavam de Gente perigosa O tipo de gente Que os governantes Queriam ver bem longe Do centro da cidade Porque se o país Devia se branquear A cidade devia se higienizar Ou se civilizar Como eles diziam Tanto é que Ao desenhar os planos De abertura Da grande e imponente Avenida Presidente Vargas Na década de 40 O próprio senhor Presidente Getúlio Vargas Pediu aos engenheiros Que a fizessem passar Bem por cima Da Praça 11 Este traçado Não era necessário Para a obra Porém não se podia Perder a oportunidade Única A justificativa Perfeita Para expulsar Do centro da cidade Toda aquela população Pobre E perigosa Derrubar as casas Onde eles viviam E destruir a praça Onde eles conviviam E assim foi feito A Praça 11 Berço dos primeiros Xambistas Não existe mais Vão acabar Vão acabar Vão acabar Vão acabar Vão acabar Com a Praça 11 Não vai haver mais escola de samba Não vai Chora o tamborinho Chora o morro inteiro Pandeiro Favela Salgueiro Mangueira Estação primeira Guardai Guardai os vossos pandeiros Guardai Que hoje a escola de samba Não sai Guardai os vossos pandeiros Guardai Que hoje a escola de samba Não sai Vai Adeus Minha Praça 11 Adeus Já sabemos Que vais desaparecer Guardar contigo A nossa recordação Mas ficarás eternamente Em nosso coração E algum dia Nova praça Nós teremos E o teu passado Cantaremos E algum dia Nova praça Nós teremos E o teu passado Cantaremos Vão acabar Com a Praça 11 Não vai haver Mais escola de samba Não vai Chora o tamborim Chora o morro inteiro Favela Salgueiro Mangueira Estação primeira Guardai os vossos pandeiros Guardai Que hoje a escola de samba Não sai Guardai os vossos pandeiros Guardai Que hoje a escola de samba Não sai A cidade civiliza-se A cidade civiliza-se Foi este o slogan que justificou a derrubada de casas A destruição dos espaços de convivência E a expulsão das populações pobres E descendentes escravizados do centro do Rio de Janeiro Mas isto foi só uma parte dos planos do Estado brasileiro De promover o apagamento do passado escravocrata E da força da presença negra no país Se por um lado as reformas urbanas tentaram eliminar fisicamente esta presença No centro da cidade Por outro lado A legislação e a polícia tratavam de fazer o apagamento cultural Já em 1890 Apenas dois anos após a abolição Entrou em vigor a chamada Lei da Vadiagem Uma lei que na prática Autorizava a polícia a prender E invadir E confiscar qualquer pessoa, espaço ou objeto Relacionado com as culturas afro-brasileiras O batuque era crime Fosse ele Uma roda de capoeira ou um ritual religioso Fazer samba Ou simplesmente andar pela rua com um violão Ou um pandeiro Era estar sujeito a levar uma surra da polícia Ir para a cadeia E ter o seu instrumento quebrado Samba Agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Samba Negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no botequim e no terreiro Samba Samba Inocente pé no chão A vida ao guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Mudaram Toda a sua estrutura Toda a sua estrutura Lhe impuseram outra cultura E você nem percebeu Percebeu Mudaram Toda a sua estrutura Toda a sua estrutura Toda a sua estrutura Lhe impuseram outra cultura E você nem percebeu Mudaram Toda a sua estrutura 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 Ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira, nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo, prisioneiros, todos os oficiais. Mandamos esta honrada mensagem para que vossa excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados, bem assim como reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Tenho vossa excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória. Bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. João Cândido, marinheiro, brasileiro e negro, foi o responsável por liderar a revolta dentro da qual foi redigida esta carta, a Revolta da Chibata. Revolta da Chibata porque foi preciso um mutim, uma revolta que apontasse os canhões de armada na direção da capital do país, para que o Estado brasileiro se desse ao trabalho de extinguir os castigos físicos, como as chibatadas nas costas que ainda vigoravam dentro da marinha brasileira. Tal e qual na época da escravatura, mesmo após quase 20 anos da abolição. Nem é preciso dizer que quem sofria estes castigos eram apenas os marujos de baixa patente, e que estes eram, em sua grande maioria, pobres e negros, como o líder João Cândido, que depois da revolta ganhou uma alcunha inesquecível. Almirante Negro. Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo marinheiro A quem a história não esqueceu Conhecido como Almirante Negro Tinha a dignidade de um mestre salar E ao acenar pelo mar Do seu corpo de fragatas Foi soldado no porto Foi soldado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas E por batalhões de mulatas Rubra as cascatas Jorravam das costas dos negros Pelas pontas das chibatas Inundando o coração Do pessoal do porão E a exemplo do marinheiro Gritava então Glória às piratas As mulatas As sereias Glória à farofa Glória à farofa A cachaça As baleias Glória a todas as lutas inglorias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Salve Salve O Almirante Negro Que tem por monumento As pedras pisadas no cais Salve Salve Um Almirante Negro Um Almirante Negro Que tem por monumento As pedras pisadas no cais 65 anos depois da Revolta da Chibata, os compositores João Bosco e Aldir Blanc escrevem esta música em louvação dos marinheiros rebeldes e ao seu líder João Cândido. Deram ao samba o nome Almirante Negro, é claro. Mas aqueles eram os anos mais autoritários da ditadura militar e o nome Almirante Negro foi vetado pela censura. Segundo as autoridades, a patente Almirante, a mais alta da Marinha, jamais poderia vir associada à imagem, ao adjetivo, à palavra negro. Fica bem claro aí que nem a abolição, nem a república, nem as revoltas foram o bastante para acabar com o racismo estrutural no Brasil. O racismo que perseguiu o samba, que perseguiu a capoeira, que perseguiu e persegue até hoje a macumba e tudo mais que seja invenção da cultura negra. Este racismo vem de um tempo que ainda não ficou para trás. É um passado que se faz presente, por mais que hoje se tente disfarçá-lo com uma certa simpatia pelo exótico que às vezes entra na moda. Preto cantando samba Era coisa feia Este nego é vagabundo Joga ele na cadeia Hoje o branco tá no samba Quero ver como é que fica Todo mundo bate palma Quando ele toca cuíca vá Cuida da sua vida Diz o dito popular Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar Preto jogando pernada Mesmo jogando rasteira Todo mundo condenava Uma simples brincadeira E o negro deixou de tudo Acreditou na besteira Hoje só tem gente branca Na escola de capoeira Vá cuidar da sua vida Diz o dito popular Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar Preto falava de umbanda Branco ficava cabreiro Fica longe desse nego Esse nego é feiticeiro Hoje o preto vai pra missa E chega sempre primeiro O branco vai pra macumba Já é babá de terreiro Vá cuidar da sua vida Diz o dito popular Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar Se desfaz da cultura incapaz Bate cabeça e pula rapaz O povo é quem cria e ele te apropria Não tem essência de cria Ausência de espírito Fluência da vida em perigo Cadência de modos atirico Essência latência no lírico Parece contar estas histórias é falar do passado Não é A escravatura só existiu Porque houve um discurso racista que a sustentava E este discurso ainda existe Não só ainda existe Como ainda sustenta a violência do presente A violência da desigualdade social A violência da intolerância religiosa A violência da falta de representatividade A violência da gentrificação das cidades Como forma de higiene social A violência das prisões Agressões e assassinatos diários Dos descendentes dos escravizados Mas se o racismo ainda está vivo O samba também está E as histórias que o samba conta Abrem frestas no pensamento Abrem fendas nos muros Abrem clareiras Rodas por onde ainda circulam os saberes Daqueles que sobreviveram A mais terrível das travessias E que tanto têm a nos ensinar Talvez ocupando estas pequenas frestas abertas E fazendo delas uma trincheira Seja possível transformar a guerra em guerrilha Lutar ponto a ponto Lança-lança Até virar o jogo A história desse negro É um pouco diferente Não tenho palavras Para descrever o que ele sente Tudo aquilo que você ouviu A respeito do que ele fez Serve para ocultar a verdade É melhor escutar outra vez Foi um bravo no passado Quando resistiu com valentia Para suportar o sofrimento Que o cativeiro infligia E apesar de toda opressão Soube conservar os seus valores Dando a todos os setores da nossa cultura Sua contribuição Guarda contigo O que não é mais segredo Que esse negro tem histórias Meu irmão Pra fazer um novo enredo Que esse negro tem histórias Meu irmão Pra fazer um novo enredo Que esse negro tem histórias Meu irmão Pra fazer um novo enredo Que esse negro tem histórias Meu irmão Pra fazer um novo enredo Que esse negro tem histórias Meu irmão Pra fazer um novo enredo